Faça isso, e você mudará toda a sua realidade. Bem-vindo ao canal, Sua Mente, Seu Universo. Você quer mais da sua situação de vida atual? Você quer reorganizar as coisas em sua vida, ou mudar tudo de uma vez? Na palestra de hoje, queremos discutir como você cria uma base para mudar tudo, em um passo simples. É nisso que tudo se baseia. O primeiro passo para trazer uma mudança positiva, é responder a seguinte pergunta. Por que eu estou na realidade que tenho agora? Qual é a verdadeira razão para a vida que estou vivendo neste momento? Que pergunta direta, não é mesmo? Hoje, vamos olhar para um aspecto importante, na criação de nossa nova vida. Você pode ficar surpreso ao saber, que apenas um pensamento, pode mudar tudo. Um simples pensamento, é o que cria a base para tudo o que você deseja manifestar. Ok, você quer uma realidade diferente da que você está vivendo agora. Sua realidade, sua vida atual, reflete exatamente isso, porque você está contando a si mesmo uma história repetidamente, de novo e de novo. Uma história de como você vê a si mesmo, e de como você vê sua vida. Isto é completamente normal, e é algo que quase todas as pessoas fazem. Essa história que você conta para si mesmo, está acontecendo, consciente, ou inconscientemente. Você pode dizer a si mesmo, coisas que não são tão boas. Coisas como, eu não sou bom o suficiente para ter uma certa pessoa, meu grande amor, em minha vida. Você também pode pensar que precisa ser melhor, se você quiser ter um negócio, ou ter certos clientes. Ou que você não é bom o suficiente para ter riqueza, e abundância em sua vida. Ou que você não é bom o suficiente para viver na casa dos seus sonhos, e assim por diante. Essa é a história que você, consciente ou inconscientemente, conta a si mesmo, repetidamente, e isso cria a sua vida. A maioria das pessoas, chama isso de destino. Mas não existe destino, tudo é baseado nas leis cósmicas, segundo as quais, não há destino. O que alguns entendem, é que a fé, em última análise, é apenas a soma de seus pensamentos, sentimentos, e ações resultantes daquilo que você cria em sua realidade. Você atrai para a sua vida, aquilo que você é, aquilo que corresponde à sua vibração. Você conhece o seguinte provérbio, chamado por alguns, de cadeia de Gandhi? Ele diz. Preste atenção em seus hábitos, pois seus hábitos determinam seu caráter. Preste atenção em seu caráter, porque seu caráter, determina a sua vida. Então, tudo começa com seus pensamentos, e termina na vida que você tem. Para ser mais preciso, no começo de tudo, existe o pensamento. Esse pensamento, representa a história que você conta sobre si mesmo, sua realidade, e sua intenção. Ou seja, o que você quer, dia a dia, e é exatamente isso, o que você diz a si mesmo, na soma de tudo que é expresso, no final. Você é o seu destino, se quiser chamá-lo assim. Portanto, não pode haver destino, da forma que muitos costumam entender. Por isso, essa é exatamente a razão pela qual, as pessoas andam em círculos. Doutor Joe Dispenza diz, que você precisa ser capaz de pensar além de seus sentimentos, se você quiser criar algo diferente. Isso, é extremamente importante. É por isso que a maioria das pessoas vive a mesma vida, repetidamente. Se você quiser criar algo diferente, mude a história que você conta a si mesmo, diariamente. Mude seus pensamentos e sentimentos, e no final, algo diferente deve ser expresso, isto é, algo melhor para você. É assim que as leis do universo querem que seja. Você não pode fazer nada a respeito do funcionamento dessas leis. Eu não posso fazer nada a respeito, ninguém pode. Você deve mudar constantemente sua história sobre sua intenção, e o que deseja. Fique de olho em seu objetivo, isso é tudo o que você pode fazer. E claro, também é muito útil, e importante, abordar seu mundo interior, na forma de lidar com sua criança interior, lidando com seu passado de infância, e mudando sua perspectiva, para que as coisas também se soltem de você. E essa energia presa, se dissipe. No entanto, a parte mais importante, e aquela que a maioria tem dificuldade, é mudar sua energia, e portanto, sua história. É onde a mudança começa. Você, é a pessoa que garante o que será expresso no final, e que tipo de pensamentos você vai cultivar a partir de agora. Isso é muito importante. Mas para mudar isso, você deve fazer algo muito incomum, ou até absurdo para alguns. Por favor faça o seguinte. Quaisquer que sejam as coisas negativas que aconteçam, você não vai mais reagir a elas. Essa é sua nova estratégia. Mas por que é normal reagirmos às coisas que nos acontecem lá fora? Simplesmente porque nos acostumamos com isso. Então, pense um pouco sobre isso, e responda. Como foi para você, a primeira vez que você dirigiu um carro, ou andou de bicicleta? Tenho certeza que foi muito estranho. Você pode ter tido medo, se você ia conseguir fazer isso, e pode ter duvidado de si mesmo. Mas agora, é completamente normal para você. Essa é a analogia. Neste momento, pode ser normal para você, quando alguém te rejeita, quando alguém te critica, ou quando você constantemente recebe rejeições de clientes, por exemplo. Então é normal você reagir de acordo. É assim que nos ensinaram. Mas não é assim que o mundo funciona. Lá fora, é aquele mundo, mas dentro de você, está tudo o que você precisa para criar o seu mundo, lá fora. Não é estranho, quando as pessoas veem algo que não querem, e colocam toda a sua energia, e poder criativo nesta coisa. Elas focam nisso. E é exatamente isso que você precisa dominar. Não importa o quão aparentemente desfavoráveis as coisas estejam para você. Não importa o que parece estar acontecendo com você, permaneça relaxado em sua energia, porque você sabe, qual é a sua verdade. E o que for verdade para você, vai aparecer do lado de fora. Você ainda não chegou a esse ponto, em que sua verdade interior, é a maior prioridade para você. Mas isso não é tão ruim assim, você pode se desenvolver neste ponto. Tudo começa, com viver as coisas dessa maneira, todos os dias. Porque seu antigo ciclo, é que tudo acontece no mundo externo. E quando você reage segundo o que acontece no mundo exterior, isto resulta em condições desagradáveis, ou piores. Seu novo ciclo porém, que pode ser a partir de agora, é que independente do que aconteça no mundo externo, você, não reage mais. O seu estado permanece o mesmo. Ok, então o que mudou? No mundo exterior, tudo permaneceu o mesmo, nada mudou. Em ambas as versões, coisas negativas acontecem. Na primeira versão, seu comportamento fez com que seu desejo fosse retirado de você. Na segunda versão porém, você pode manter seu desejo, simplesmente permanecendo firme, em seu equilíbrio interior. Esta é a base para a melhoria de sua vida, sua estabilidade interior, sabendo que essa diferença é muito importante, e faz toda a diferença. Então, fique firme nas coisas positivas que você conta a si mesmo, na história que você conta a si mesmo, todos os dias, não importa o que aconteça. Você não deve mais contar a si mesmo, a história como costumava contar, mas contar a si mesmo, a outra história, a nova história. Então, novamente, coloque-se em uma posição para superar seus sentimentos atuais. Não deixe que esses sentimentos negativos o dominem mais. É isso, que você está fazendo. É isso que você está fazendo para criar sua nova realidade. Porque você é parte de um eu superior, você, é o universo. Portanto, você tem o poder de mudar tudo, por você mesmo. E é isso que você está fazendo. Você está criando sua nova realidade. Se a mensagem de hoje o inspirou, não esqueça de curtir e compartilhar. Se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, para não perder um novo episódio. Seria um prazer, e eu ficaria grato por isso. Caso tenha interesse nos assuntos da mente, e na lei da atração, não esqueça de conferir o link na descrição. Fique em paz, e seja abençoado.